Destaques desta edição, Câmara de Viseu distingue 400 jovens do Conselho que se destacaram nas mais diversas áreas de atividade. PME Digital apresentada em Viseu, Presidente da Associação Industrial, considera que é uma boa ferramenta para as pequenas empresas da região. Há certas estreias de sábado, o Cermós Peixes é o Festival Internacional de Teatro que decorre até domingo. No desporto, o Tondela empatou em casa com a Oliveiraense. Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. A Câmara Municipal de Viseu distinguiu crianças e jovens que fizeram a diferença nas áreas cultural, educativa, desportiva e científica. A cerimónia de reconhecimento de mérito decorreu no pavilhão Multilhos, onde Fernando Ruas entregou dezenas de medalhas e placas representativas de todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano anterior. No total, foram cerca de 400 jovens que viram reconhecido pela autarquia viziense o seu esforço e mérito pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano nas mais diversas áreas de atividade, sejam escolares ou profissionais, em áreas que vão da cultura à educação, passando pelo desporto e pela ciência. O presidente da Associação Empresarial de Viseu, João Cota, aconselhou os empresários da região a aproveitarem o programa PME Digital para conseguirem internacionalizar os produtos. O programa lançado em meados de novembro, que agora foi apresentado numa sessão em Viseu, pretende ser um contributo para estimular a atividade económica das micro e pequenas empresas através da utilização das novas tecnologias. Segundo João Cota, a porcentagem de PMEs no distrito de Viseu é superior a 95% e a maior parte delas não exporta. Segundo dados do governo, cerca de metade das microempresas não está ligada à internet e nas empresas com mais de 10 trabalhadores, 50% não possui site ou portal. Em relação ao comércio eletrónico, apenas 15% utiliza este meio de distribuição. O programa PME Digital vai proporcionar às empresas o acesso a condições especiais a um conjunto de produtos e serviços que lhes permitirão ter uma presença na internet, estimular o desenvolvimento de serviços eletrónicos e a inserção de jovens qualificados que podem criar uma mais-valia nas empresas. O Festival Internacional de Teatro dá certo, o fim, está a decorrer em Tondela até domingo, uma programação que privilegia as produções da Companhia da Casa como a estreia do Sermão aos Peixes. Apesar dos tempos de crise com dificuldades financeiras que afetam o orçamento à CERTE e também a bolsa dos potenciais espectadores, a Associação Cultural não cruzou os braços e avançou com a realização de mais este FINTA. A Companhia da Casa, o Trigo Limpo, o Teatro à CERTE, estreia então este sábado o Sermão aos Peixes do Padre António Vieira, datado de 1654, mas que os responsáveis à CERTE consideram que se trata de um texto bem atual. José Rui Martins, um dos responsáveis à CERTE, considera que o FINTA é uma oportunidade de ver também outras produções do Trigo Limpo como a Cor da Língua, o Vinte Dizer e os aperitivos teatrais. O Peripece Teatro, o Teatro e Marionetas de Mandrágora e a Voadora da Galiza são outras companhias que apresentam seus trabalhos no festival que decorre até domingo. O Desportivo de Tondela empatou em casa com a Oliveirense. Empate sem golos em partida da 16ª jornada da 2ª Liga Profissional. As duas equipas continuam a ser empatadas na classificação, com 24 pontos, com o Tondela no 9º lugar. Mas ainda há condição, tudo dependerá do que o União da Madeira faça no jogo de quinta-feira frente ao Sporting B. O Tondela joga agora no domingo, na Covilhã, frente ao Sporting Local, atual penúltimo classificado do campeonato. A formação orientada por Vítor Paneira somou o seu quarto jogo consecutivo em competições oficiais sem perder e continua pela primeira metade da tabela a somar pontos para assim rapidamente tentar alcançar o objetivo da manutenção. O jogo de domingo, na Covilhã, às 4 da tarde, vai ter relato na Estação Diária.